Muita gente que gosta de fotografia procura essas câmeras profissionais para tirar fotos melhores do que com um smartphone. Mas será que elas são realmente melhores do que um celular comum? O mercado de smartphones avançou muito nos últimos anos, principalmente no quesito fotografia. Por isso a gente foi com o nosso videomaker, o Igor, dar uma volta para São Paulo e tirar umas fotos com uma Canon e um iPhone 11 Pro para saber qual é o melhor. O primeiro teste que a gente fez foi o de contraste. Como você pode ver, a foto do iPhone preserva muito mais detalhes do céu e dá para ver até o contorno das nuvens. Um truque que já ficou comum entre celulares é o do modo retrato. Graças ao software, a câmera do iPhone consegue separar o primeiro do segundo plano de uma foto e criar aquele efeito de profundidade. A câmera Canon também consegue fazer isso graças à lente maior, mas qual dos dois faz melhor? A câmera profissional dá um baile no iPhone e permite mais níveis de desfoque. O software também comete falhas. Dá uma olhada só nesse ombro. Na captura de movimentos, a diferença é mais técnica. Com uma câmera profissional, você pode regular o tempo de exposição. É isso que vai fazer com que o carro saia borrado ou nítido na sua foto. No caso do iPhone, você não tem escolha. Aí nessa foto, por exemplo, não dá para saber se o carro estava em movimento ou não. No escuro, a câmera profissional tira fotos mais bem definidas. Mas para chegar nesse resultado, você gasta muito mais tempo configurando a câmera. O modo noturno do iPhone faz tudo por você. A grande diferença com a câmera profissional é que você tem mais liberdade artística para você fazer as suas fotos. Mas com tudo, você precisa de mais conhecimento técnico para você mexer com as fotos. No iPhone, você só clica e ele tira a foto já bonitinha. Uma câmera profissional é ideal para quem quer aprender a fotografar e quer experimentar os diferentes recursos que ela oferece. Mas se você só quer bombar no Instagram, pode confiar no seu celular que ele dá conta do recado.